Na hora da treta, você acorda o prédio E na hora da foda, na solta até o teto Eu tô saindo do bote Você é bimbala demais Me xinga toda hora Depois quer me sentar pro palha Vai se tratar, garota, sai da minha bota Mas com minha roupa, que gordos embora Eu tava de boa, cheia de história E agora chora Chora, 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 sai da minha bota Mas com minha roupa, que gordos embora Eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora Chora, garota, sai da minha bota Mas com minha roupa, que gordos embora Eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora